Yuket, Catecismo Jovem. Por que há pessoas que negam a Deus, se elas o podem descobrir pela razão? Descobrir Deus invisível é um grande desafio para o espírito humano. Muitos, perante isso, recuam de medo. Alguns também não querem descobrir Deus precisamente porque então teriam de mudar a sua vida. Quem diz que a questão de Deus é absurda porque é insolúvel, torna o assunto demasiado simples.